e olha a gurizada foi água e a princípio até agora 228 milímetros e daqui vocês vão conseguir ver a cascata do sítio do Beto lá porque tá por trás de um escalibre uma cascata tá largando água assim de boca cheia e os açude olha os açude cheiro até é muita dá muita da água mesmo e caiu de vez assim praticamente tá dois dias que tá chovendo Mas essa noite foi um absurdo E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.